Meninos, mais alguma pergunta para o ministro, para a gente liberar ele? Tenho mais uma, uma última aqui. Bora lá. Ministro, o senhor, como liderança nacional, está hoje aqui na Amazônia, de Altamira, dando entrevista para veículos nacionais também, falando do interesse amazônico, colocando a nossa perspectiva, que muitas vezes não chega na grande mídia, né? E aí eu queria saber, assim, como, na verdade, quase que como uma esperança. O senhor está organizando uma base aqui, a pretensão e essa movimentação que o senhor aqui é, em vez de, é organizar essa base aqui na lógica, na situação geral, de ponta a ponta, está se colocando na... Ô, Denis, está cortando um pouco, mano. Repete de novo. Você está perguntando o seguinte, ministro, vem, vem um... Existe um mundo de alto candidato a presidente em 2026? É essa a pergunta que ele quer fazer. Não. Eu vim para a Amazônia pelo seguinte, eu, terminando a minha tarefa política lá com o PDT, eu vi que a centralidade, o eixo, o epicentro da centralidade da questão nacional veio para a Amazônia. Ninguém se iluda com isso. É a Amazônia que está em disputa no mundo. Em dezembro de 2021, o Conselho de Segurança da ONU quase votou uma resolução proposta pela Irlanda para tornar a questão do clima um tema de segurança internacional. A resolução foi barrada por um veto da Rússia, com o apoio da Índia e da China. Aquilo ali era a antivéspera de tornar a Amazônia uma questão de segurança internacional. Claro, se o clima é uma questão de segurança internacional. E se a Amazônia é fundamental para o clima, a Amazônia logo será também uma questão de segurança internacional. Quando eu vi o movimento do governo, do presidente Lula, com a indicação de Marina, do Ministério das Populações Indígenas, do Ministro do Meio Ambiente, tudo isso voltado para a Amazônia, eu digo, está em curso. Um debate muito difícil em torno da Amazônia. Diplomático, econômico, social, eu digo, então, eu vou, que eu já vinha preparando um livro sobre a Amazônia, está certo? Que é um capítulo do Quinto Movimento, mas agora eu vou desenvolver esse livro. São três partes. A primeira é uma história da cubiça internacional da Amazônia, uma crônica dessa cubiça, que muita gente acha que não tem, que é uma teoria conspirativa, que é um não existe, a cubiça sempre existiu. Eu vou contar essa história. Segundo, eu vou propor um projeto para a Amazônia em torno de quatro pontos fundamentais. O primeiro é que o Brasil não renuncia à soberania da Amazônia, nem negocia, nem relativiza. A Amazônia é brasileira antes da Califórnia ser americana, porque é que nós vamos relativizar. Segundo, o direito da Amazônia e dos amazônidas ao desenvolvimento, direito sagrado ao desenvolvimento econômico, social, científico, tecnológico, da infraestrutura, de tudo, da agricultura, da pecuária, todos os direitos que o Brasil inteiro tem. A Amazônia também tem. São 23 milhões de brasileiros. São 600 mil meninos e meninas estudando nas universidades. Você vai dizer o que para eles? Você bota um menino para estudar engenharia de petróleo na Universidade Federal do Pará e proíbe a prospecção de petróleo na Foz do Amazonas. Você bota uma menina para estudar zootecnia e veterinária na Universidade Federal do Pará e depois quer proibir pecuária na Amazônia. Você bota um menino para estudar engenharia florestal e quer proibir a atividade de madeira. Não, isso não tem sentido, está certo. O direito ao desenvolvimento. Terceiro ponto, a proteção das populações indígenas. Retirar a tutela das ONGs das populações indígenas. Incorporar o índio à sociedade nacional com direitos plenos, a educação, a saúde, a água, a energia, a tudo. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a proteção das florestas, dos rios, da biodiversidade, da natureza, da fauna, da flora, de tudo. A proteção do meio ambiente. O terceiro é fazer um inventário. O que é que nós temos na Amazônia? Porque a Amazônia ficou reduzida a uma agenda que é desmatamento, queimada e massacre dos índios. E a outra agenda? Qual é a potencialidade do desenvolvimento? O estado do Pará já tem o segundo rebanho bovino do Brasil. O estado do Pará tem um rebanho maior do que o da Austrália, que é o terceiro exportador mundial de carne do mundo. O rebanho bovino de Rondônia já é maior do que o do Uruguai. Então, o seguinte, a agropecuária, a produção de cacau no Pará é maior do que a da Bahia. E se for trabalhada, pode ser a maior do mundo. No Pará e na Amazônia, a produção de cacau, as terras férteis para a agricultura. Agora eu vou em Santarém participar do congresso da Associação dos Produtores de Soja. Eu nem sabia que existia essa associação aqui no Pará. Então, essa economia, esse inventário precisa ser feito. Inventário mineral, da fronteira mineral, inventário da agricultura, inventário da pecuária, inventário fundiário, inventário da ciência e tecnologia, inventário de tudo. Então, é esse o esforço que eu vou fazer. E o esforço político de quê? De organizar uma resistência. E não pode ser só do pecuarista, marcado por um estigma, de que desmata, persegue os índios, faz queimada, faz isso não. A resistência tem que envolver todo mundo. O agricultor, o criador, o estudante, o comerciário, o comerciante. Falei para o pessoal do sindicato e da federação do comércio, dos trabalhadores, da UGT, lá em Belém, fiz uma reunião com 30 sindicatos. Eu digo, não tem emprego sem atividade econômica. Você acha que vai ter trabalho com um menino numa farmácia, num supermercado, numa loja, para vender, se não tiver atividade econômica? Falei para os advogados. Os advogados das ONGs estão em Paris, em Amsterdã, em São Paulo e em Brasília. Se vocês quiserem ser advogados aqui no Pará, vocês têm que ser advogados se tiver alguma atividade econômica. veterinário, farmacêutico. Então, se você não tiver economia funcionando aqui, vai ser o que? Todo mundo guardião da floresta? Isso é uma ideia, sinceramente, pelo amor de Deus. Então, é organizar. Organizar um congresso da Amazônia, dos estudantes universitários, um congresso dos trabalhadores, principalmente agora, que vai ter essa COP, do clima, do meio ambiente, que vai ser em Belém. Se o Pará e a Amazônia não se prepararem para colocar na agenda o direito ao desenvolvimento, lá vai ser guarda de floresta mesmo, recebendo uma bolsa. Para tirar as vacas, tirar o cacau, tirar a cabra, tirar a ovelha, tirar as galinhas, tirar o porco, tirar tudo, e deixar só floresta para sequestrar carbono, está certo? E receber uma bolsa por isso. Se alguém achar que isso é meio de vida... É isso, gente. Vamos lá? Obrigado, então, ministro. Denis, obrigado, viu, Mano, por ter colado.